100% dos ônibus deixaram de circular nesta segunda-feira Nesta estação, na Avenida Barão de Gurguei, a zona sul de Teresina Alguns passageiros foram pegos de surpresa ao chegar nas paradas de ônibus Mais de meia hora, uns 40 minutos por aí Nada de ônibus Vamos ver, daqui pra meio dia, né? Então, eu tô em Pratimão É ficar aqui esperando até uma hora pra passar Daqui de noite tem que passar um, né? Deus ajuda em passar um Esse é o segundo protesto da categoria em menos de 15 dias por questões trabalhistas Os profissionais afirmam que estão passando por dificuldades financeiras E denunciam que as empresas não estão repassando o ticket de alimentação e o plano de saúde A gente não tem intenção nenhuma de estar com os braços cruzados Só que a gente tá cansado da classe platonal Toda vez que quer reivindicar alguma coisa pra prefeitura Infelizmente, pisa nos trabalhadores Eles forçam a gente cruzar os braços pra que eles possam conseguir algum benefício em prol da nossa paralisação pra eles Eu não concordo A gente aqui só quer respeito A gente quer trabalhar com dignidade Infelizmente, o trabalhador tá pedindo socorro É a única palavra que define a nossa paralisação A única palavra é essa É praticamente um grito Para tentar resolver o impasse A prefeitura de Terezina prometeu reunir os trabalhadores e empresários Para conversar sobre a paralisação E as reivindicações dos rodoviários Foram feitos dois repasses E eles alegam Os repasses foram feitos para as empresas de ônibus E eles alegam que não receberam esses repasses Ora, se receberam dois repasses E eles não estão recebendo E o repasse era pra eles Então pra que continuar com esses repasses Já que esse repasse era possível, só gera uma ilegalidade Não cabe a prefeitura sustentar a empresa de ônibus Empresa de ônibus é privada Não cabe sustentar A prefeitura tem que pagar aquilo que O vale de transporte tem que pagar a minha passagem Idenizar aquilo que a prefeitura causou por lei Certo? Mas a prefeitura não tem nada a ver com esse problema Mas está pronta a resolver Mas resolver sentado os dois lados Começando nos dois lados Não precisa de greve Não precisa para ônibus Não precisa quebrar ônibus Até porque se isso acontecer Interrompe o diálogo Não precisa de greve